Book 2 26 Na natureza Estás a ver ali a ponte? Estás a ver ali o lago? Estás a ver ali o lago? Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquela árvore ali. Eu gosto desta pedra aqui. Eu gosto desta pedra aqui. Eu gosto daquele parque ali. Eu gosto desta flor aqui. Eu gosto desta flor aqui. Eu acho isto bonito. Eu acho isto interessante. Eu acho isto maravilhoso. Eu acho isto feio. Eu acho isto feio. Eu acho isto aborrecido. Eu acho isto horrível. Eu acho isto horrível.